Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pra gente se ver, pra gente conversar, trocar um pouco de ideia. E eu quero conhecer o Ateliê Sabes Queer, tá? Vou deixar uma dica aí. Pessoal, se você apoia o Diego conhecer o Ateliê Sabes Queer, deixa aqui no comentário, tá? Diego, no Ateliê Sabes Queer. Beijo. Sá, um beijo, um beijo, um beijo. Viu? Você é uma pessoa maravilhosa. A gente conversa de vez em quando pelo inbox no Face. E é isso aí. Tem gostado bastante. A gente, nós que admiramos o biscuit, a gente consegue ver a simplicidade, né, das pessoas. E você é uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, sempre que pode dar atenção pra gente. E o que você é, nos vídeos, você é pessoalmente. Eu ouço o pessoal falar assim de você e creio mesmo que seja desse jeito, porque você é uma pessoa iluminada por Deus. Viu? Então é isso. Deus te abençoe, tá? E que você continue aí trazendo cada vez mais alegria pra gente. Vamos lá, pessoal, pras nossas dicas. Tá? Gente, esse pincel de cerdas, ó, cerdas duras, ele é tipo um pata de vaca. Não sei se vocês conseguem ver. Esse daqui eu uso pra luz seca, tá? Quando eu vou fazer luz seca, eu trabalho com ele. Eu vou mostrar pra vocês uma peça que eu fiz, pra ficar até mais fácil de explicar pra vocês. Que é o chaveirinho, tá? O nosso último vídeo. A luz seca, eu molho ele na tinta, limpo bem o pincel no tecido, e daí depois eu testo ele primeiro na minha mão, tá, pessoal? Testando ele na mão, eu vejo se tá bom do jeito que eu quero, e daí eu venho pra peça, esfregando bem, tá? Então, esse pincel, sempre trabalhando com luz seca, na pintura calta, tá, pessoal? Pincéis filete, tá? Esses pincéis aqui, ó, fininhos. Eu adoro trabalhar com eles. Pessoal, eu uso muito pra detalhe de cílios, tá? Ou algum trabalho que eu precise de mais precisão. Tipo esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, lembra do pote do cachorro? Ó, o nariz. Esse risquinho bem fininho que eu fiz, eu fiz com o filete. Certo? Mais uma peça feita com eles. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Rostinho, tá? Pintura, cílios. Todo feito com ele. Essa peça, pessoal, eu fiz através de uma peça do Diego Dutra, que eu achei maravilhosa. Tá? Eu acabei olhando a foto e acabei fazendo pro meu ateliê. Eu não terminei ainda, mas coloquei alguns detalhes diferentes, que nem a pintura do olho. Eu coloquei... Esqueci, marabu. Tá? Aqui ele tinha colocado... Acho que foi uma renda ou foi um tule. Eu não lembro certinho. Então, eu mudei algumas coisas, mas eu fiz pra mim, porque eu gosto muito de Pierrot. E eu achei maravilhoso. Tá? Ó. Então, parte de cílios. Parte do pincel filete. Tá? Pincel redondo, eu trabalho com sombra aquarelada. Tá? Esses pincéis aqui, ó. Redondinho. Certo? Eu trabalho com sombra aquarelada. O que que é, pessoal? Aqui, ó. No rostinho do... Do cachorro, tem... Essa parte aqui, ó. Então, eu molho na tinta aguada e venho fazendo movimentos de E, ó. Como se fosse um Ezinho de ponta cabeça. E vou trabalhando nele inteiro. Tá? Aqui na pata, ó. Então, sempre com o pincel redondo. Tá? Aí, dependendo do tamanho da peça, você vai usar o tamanho do pincel. Pincel chato. Olha. Tem aqui uma coleçãozinha, né? São cinco pincéis. Tem de vários tamanhos, porque eu trabalho com várias peças. Pra que que eu uso pincel chato? Ou pra pintar uma superfície de madeira. Tá? Eu pinto com pincel chato. Ou com rolinho. Depende do que eu for fazer. Ahn... O que mais? Pessoal, aqui eu tô terminando uma peça. Essa parte, esse risquinho branco, meio aguadinho, tá vendo? Que ele fica meio transparente. Eu fiz com o pincel chato. Tá? Eu passo ele aqui, ó. Ele forma esse risco mais grosso. E depois, na parte de dentro, eu trabalhei com o filete, que é o mais escuro. Certo? E o pincel chanfrado, que são esses daqui, ó. Eu trabalho sombra. Nas partes de canto, tá? Deixa eu pegar um menorzinho aqui, pra mostrar pra vocês. Nem no caso do chaveiro, eu trabalhei aqui, ó. Na gola. Então, sempre na parte de canto, tá? A parte externa. Toda essa parte aqui, ó. Eu trabalhei com o pincel chanfrado. Eu pego a tinta, na ponta mais... Maior. Tá? E trabalho no isopor, fazendo a sombra. A hora que eu vejo no isopor, que está bom, eu venho pra peça. Ou também, outra ideia, seria as quinas aqui, ó. Eu trabalhei com o pincel chanfrado, também na madeira, ó. Certo? Da mesma forma que eu trabalho no biscuit, eu trabalho na madeira. Então, assim, são dicas, pessoal, que às vezes o povo pergunta, nossa, mas pra que tanto tipo de pincel? Pra que que você usa pincel? Eu trabalho com pintura country. Então, além do biscuit, eu gosto de trabalhar com pintura, tá? Ó, outra ideia do chanfrado, que eu usei aqui, ó. Essa técnica... a técnica do chaveiro, estão nos vídeos, tá, pessoal? Eu ensino pintar as peças. Então, assim, esse... esse vídeo de dicas é só pra você ter uma noção mesmo que é bom ter vários tipos de pincel. É lógico que não é barato, tá? É uma aquisição, assim, um pouco cara. Você pode ir comprando aos poucos, não precisa comprar tudo de uma vez. E... Aí você vai adquirindo, conforme vai passando. O pessoal perguntou pra mim aonde que eu consegui esses pincéis. Eu postei uma foto no Face e fez bastante sucesso. Quem quiser adquirir, pessoal, eu peguei neste site. Ó. Opa! Cadê? Aqui. Da Soraya Leite, tá? Eu vou deixar aqui na... aqui no... no vídeo pra vocês e na descrição. É www.sorayaleite.com.br Ela trabalha com pintura country e decorativa. Então, tem vários tipos de pincéis, várias marcas. Esses daqui são importados, tá? Só esse aqui não. Aquilo é nacional. Esses daqui que tem a borrachinha são da Big Kids. E esse daqui é da Royal. Tá? Que tem a pontinha chanfrada também. Pessoal, deixa eu tirar aqui agora os meus pincéis. E eu queria agradecer muito uma pessoa super especial que me mandou algumas coisinhas essa semana que é a Michelle Balbino lá da Mag Arts. Que agora eu sou o parceiro dela. Ela me mandou algumas coisas pra mim testar. Ó. Ela me mandou estêncil. Opa. É meio difícil de ver porque eles são todos brilhosos. Mas olha. Ela me mandou alguns estêncils. Ela me mandou carimbos. Ó. Mandou também, pessoal, carimbinhos assim, ó. Pra mim testar. Que são carimbos de olhos. Eu não tinha visto ainda, ó. São dos contornos, tá vendo, ó. Pra mim poder carimbar nas peças e pintar pra ficar mais fácil. Aí vem os modelinhos, ó. Ela tem mais modelos, tá? Mas ela me mandou alguns pra mim testar. Olha, que lindo esse de olhinho fechado. Tem esse também, redondinho. Fica faltando esse estêncil também. E ela me mandou, ela trabalha com moldes de resina, tá, pessoal? Ela mandou pra eu ter, pra mim testar. Tá? São moldes pra EVA. esses daqui, ó. Então, veio esse cupcake. Veio esse maior. Só um trio. Ela vende... Esse daqui vem o trio, tá? Vem esses daqui, ó. Esses dois. E esse daqui que é um brigadeiro, ó. Bem grandão. Veio esse daqui, que é tipo o formatinho de uma pera. Dá pra fazer roxinho. Aí você encaixa com o EVA. Eu vou testar pra mim fazer no biscuit, tá, pessoal? Aí eu fazendo um vídeo, eu coloco pra vocês verem. E veem essas abelhinhas, ó. Uma graça. Tá? Elas encaixam. A abelhinha também são três tamanhos. É a grande, essa daqui é a pequena. E tem a média. Michelle, um beijo pra você. Que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz com a nossa parceria. Que ela venha durar em muito tempo, tá? E que venha dar bastante frutos tanto pra vocês quanto pra mim. E que a gente possa aí seguir um caminho longo e bem duradouro. Tá? Que Deus abençoe vocês. Queria agradecer mais uma vez a Sá pela... pelo carinho, né? Pelo apoio. Eu tô começando faz pouco tempo na verdade que eu tô com o canal. Vai fazer aí quatro meses quatro meses e pouquinho. E tá crescendo. Graças a Deus aos poucos a gente tem... Eu tenho visto, né? O carinho do público comigo, das pessoas. Então eu queria deixar um beijão Sá pra você. E em breve a gente se vê. E a gente vai dar muita risada ainda. Tá? Fica com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo, pessoal!